Esse vídeo é uma realização do projeto Mulheres em STEM 2D, que será narrado por Silvia Nunes, doutoranda em Astrofísica Nuclear no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O que é um buraco negro? Kate Bauman tornou-se mundialmente conhecida por liderar a equipe responsável por criar a primeira imagem de um buraco negro na história. O evento de obtenção da imagem, que ocorreu em 2019, foi amplamente divulgado e comemorado. Afinal, pela primeira vez esse fenômeno pôde ser visto. Mas afinal, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região no espaço na qual existe um campo gravitacional tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Esse fenômeno é formado por uma altíssima quantidade de massa em um volume muito pequeno, que cria esse campo gravitacional tão elevado. Mas se um buraco negro é tão denso que apreende até mesmo a luz, como ele pode ser observado? O buraco negro em si é invisível, mas ao seu redor existem matérias que o orbitam e que são tão quentes que emitem luz, como o que ocorre em materiais muito quentes ou brasas de carvão. Foi a luz emitida por essa auréola que, circundo o buraco negro, pôde ser vista na imagem obtida pela equipe de Kate Bauman. Se interessou? Siga nosso projeto. Compartilhamos várias informações como essa para incentivar a participação de todas e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.